Um cumprimento a todos nesta noite, uma santa e gloriosa paz do Senhor. Que esta paz reiabite em nossa vida. É um prazer muito grande estar aqui convosco, participando deste conclave maravilhoso, um culto de ação de graça em nossos dedos. Aleluia! Sou feliz por esta oportunidade gloriosa do Senhor ter os dado. Moro no Maranhão, nos ricos do Estado. Sirvo a Deus na beleza da sua santidade. Sou pastor, glória a Jesus. E sou uma grande empreitada, mexendo no templo. Mas quando eu vim falar desta reunião aqui, eu digo, eu vou lá, porque a minha cunhada, ela se interessou de comprar as passagens. E disse, para 15 dias, misericórdia, 15 dias. É, 15 dias, eu vim logo, meus irmãos. Aproveitei a oportunidade, estou aqui, para me alegrar convosco. Glória a Deus. Louvando e exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. E pretendo participar do conclave que vai haver, glória a Jesus, para levar as boas novas de salvação das pessoas, que na realidade, haverão de participar. Eu estou feliz, sou mais feliz de todos vocês. Portanto, meus irmãos, eu quero agradecer por esta oportunidade gloriosa, na certeza de que ele é, participar convosco, em nome de Jesus. Amém.